Então gente, hoje tem Marlos Viana com dois shows na Paraíba, primeiro show em Monteiro, gente Ele dá um recado aqui exclusivo pra vocês, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo Seu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza gente? Com vídeo novo todo dia Então galera, simbora curtir recadinho aí do Marlos Viana exclusivamente, simbora pro vídeo, fui Custódio Monteiro, quem tá falando aqui é o cantor Marlos Viana, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, já estou na área Hoje a gente começa aqui em Custódia, depois Monteiro pra fazer shows inesquecíveis pra vocês E lembrando os grandes sucessos das antigas da banda Calcinha Preta E os grandes sucessos também da atualidade, as músicas mais estouradas do Brasil Um show pra entrar pra história A gente se encontra, beijo pra vocês, tamo junto! A gente se encontra, beijo pra vocês, tamo junto!